A costa. Dandes tocou, o cara esticou, o Pavão vai correndo. O cruzamento é feito, olha o primeiro gol aí! Gol! Gomes, ajeitou Gomes. Manda um bicão na bola o Bárrios, tira dali de trás, afasta o perigo. O Florentes e o Solá. O Taladro. É, o Taladro vai perdendo. E o Boca vai perdendo essa bola também. Centro de posse de bola para a equipe do Boca. É, mas fez o gol, acomodou-se. E agora vê o Banfield mais... Indo para a reposição, Altamirano. Maldonado. Tocou uma distância para a cobrança, vai meter lá dentro da área. Esse chuveirinho, a tentativa era com o Pavão. Rara, mais uma vez. Deu de cabeça, Tevez nem subiu, melhor para a zaga. Ficou com o rebote. Um centroavante de ofício. E tem. Olha esse cruzamento feito! Maldonado. Foi quem meteu essa bola em direção ao gol. Estamos na reta financeira. Está fazendo quimioterapia e tal. Não sei se o pirulito ajuda a amenizar ali. Pode ser. O problema na garganta do falso. Ele mal estava conseguindo falar. Sim. Ficou com a bola ao Bárbios. Sai jogando com o cara. O cara gira e tira. Eugênio. Tem o Ramon Águila, que por opção do técnico hoje não ficou no banco. Sobre o bom... O bom, o irmão dele, é melhor. O Gustavo. É. Está no Tijuana do México. Foi pronto. Tenta apertar o Tevez. Frente, mas não tinha impedimento, não. É, tenho dúvida. Acho que estava na mesma linha. O lance do Fontana, um auxiliar do outro lado lá. Viu demais. A quantidade de tempo que o Gago fica no departamento médico é surreal para um jogador. Ele é muito azarado. Não é possível. Desce o Boca. Bola lá dentro da área, no desvio de cabeça. Afasta a zaga. Escanteio, Boca Juniors. Juniors, quarto no jogo. Cardona, cobrou. Levantou a bola. A zaga consegue afastar. A sobra ainda é da equipe do Boca. Rino ouçou. Rara. Cortou, olhou para o meio. Decidiu tocar lateralmente com o Pavon, o que mete lá dentro da área. Tentou fazer o giro e perdeu a bola ao Colela. Deves da combate. Se movimentou a Boca tentando sair dali. Quem travou foi o Nantes. Está tudo enroscado ainda. Rara, para resolver a parada. Meteu um chutão e tiraram dali de trás. Bettini. Pelo Atlético Nacional, em 2016. Não conseguiu até agora se firmar no gol. Os demais estão aí. Jogando e são titulares desse time, né? De fato. Ainda tem o Pérez. Normalmente atua ali fazendo um tripé. O time jogando no 4-3-3. Um, um volante mais fixo e dois saindo um pouco mais para o jogo. Sem o Pérez, hoje ele optou pelo Reynoso. Cruzamento. Bola para dentro da área. O Rara foi quem subiu. Está viva ainda por ali. O Boca tenta avançar no contra-ataque. Não deu certo. Passou e ficou com a bola. O Maldonado já tocando atrás. E também... São os times que estão bem ruim. Numa situação bem ruim no campeonato. Temos 10 minutos passados. Ótimo time também. Em 2011. E hoje numa situação ruim. Descendo o Boca. Fica com escanteio, Boca. E o Arsenal de Sarantino também. O time que já foi campeão. É verdade. É a vez do Banfield. 14 minutos do segundo tempo. Vem o Banfield. Bola para dentro da área. Quase. O Bettini consegue concluir. O esquerdote tirou o Reynoso. Que não jogava bem. A gente destacava isso desde o primeiro tempo. Mas ele coloca o Bufarini como meio campo. Então ele... De cabeça a Zoga faz o quarto. Cardona dá de cabeça também sem endereço. O Banfield vai chegando a 40 pontos. O Tageres que empatou na rodada com o San Martín. San Juan. O Tageres tem 30. Menino ainda. Olha aí. Está aí a corrida do Boca no ataque. E agora? Nandes dominou. Cortou. Caiu. Talvez nenhum parente dele mais próximo desce esse pênalti. Cardona. Brigou por ali. Pague-os. Recebeu. Agora foi o Rubens com a camisa pendurada na televisão. Olha a camisa aí, rapaz. Para ver o jogo. Vale foto. Hashtag argentino Fox Sports. Parcidado. Não consegui identificar ali. É aquele boné ali. Não deve ser o que é uma benedência, mas deve ser o jogador do banco. Se não há de que vem para a cobrança do arremesso lateral, o Fabra. Já já os caras vão passar ali na cabeça do árbitro. Eu vou falar para ele, rapaziada do Boca. Só o segundo gol. Será? Nandes deu passe. Esticou. Cardona. Puxa a marcação do primeiro. Agora são dois na coladeira. O primeiro faz falta. E o Álvaro destacando. O time reserva do banco. Deu trabalho para o Boca. Mas ainda tem o Boca dentro da área. E agora? Recebeu o Fabra. Foi desarmado. No primeiro. Cardona. No mano a mano. Cardona. Recolheu. Foi para o giro. Chamou a falta. Ela veio. Foi falta. Sai do mal do nada. É falta. Ela veio morrer com o jogo. Ela veio. Obrigado.